Hoje inicia a minha jornada ninja E pra eu me tornar o Hokage eu tenho que ficar cada vez mais forte Mas eu tenho algumas regras pra cumprir, sendo elas Não usar game mod, isso é claro né Proibido o uso de ender chest Proibido armas ninjas na hora do PVP E para trocar de genkai você deve derrotar o usuário original dela Até porque a minha genkai vai ser decidida aqui nesse dropper Beleza rapaziada, quem vai ser o primeiro a escolher o clã? Eu já falo que eu não vou ser o primeiro Mano, pode ser eu? Mano, seja livre, pode ir Pode ir lá Dracão, vai lá Calma aí Uuuuh, vai tá online Qual? Deixa eu ir agora Não, não vou falar Ixi, vai lá Deixa eu ir, deixa eu ir Calma Hebertão, qual que você pegou? Uuuuh, tá da hora, tá da hora Mano, eu assumo que eu tô muito nervoso, que eu vou pegar um muito ruim Mas vamos lá, vai Tá, galera, eu vou embora depois dessa O Crazy pegou uma coisa ruim Pegou Eu sempre sei alguma coisa ruim, cara Pô Crazy, foi triste pra você, mano Acho que você vai perder nessa série porque o Dracão vai ganhar Fala aí, Hebert Então, mano, você não vai ganhar não Porque o meu clã é o melhor de todos, velho Bom, o meu clã é muito bom Tô certo Nossa Sabia que você tinha pegado isso É, Hebert já sabe que ele vai ruxar em biju, né? Eu sei Cara Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês Hum Fui Eu tenho que me vingar Nossa, buguei Esqueci a fala Deixa pra lá Vambora Demorou Eu tô indo também porque eu tenho que fazer as minhas coisinhas Beleza, rapaziada Eu peguei o clã Zumaki Então eu tenho que pegar o Zumaki aqui no Spin Vai, por favor Putz, papel Nem posso usar Mas tem uma forma de eu conseguir mais Spin É só eu colocar aqui o negócio de treinamento E por algum motivo tá invisível E ficar clicando com o botão direito Se eu ficar clicando com o botão direito e shiftando O meu TP ali vai aumentando Com esse TP eu compro Spins E com Spins eu posso pegar modos novos Eu acho que eu acabei de pegar a Yanamikaze Vai, passou perto Vamos tentar pegar então o de Zumaki Tá Eu não perguntei o Zumaki Eu vou continuar treinando até conseguir pegar o modo inicial de Zumaki Tá, agora eu tenho 10 Spins Tem que vir o modo de Zumaki Uou Vem o modo de Zumaki O bom que o modo do Zumaki é um dos mais fortes iniciais Até porque Não, na real ele é muito fraco Força 1, cara Meu Deus Dessa vez eu me enganei Mas eu vou tentar pegar o máximo de coisas aqui Bom, eu tenho 2 Byakugan Eu posso tentar fazer alguma troca Bom, eu lancei no chat E se alguém for Ryuga eu tenho uma troca boa E ao mesmo tempo o Herbert me chamou E eu chamei ele pra se encontrar comigo aqui no Spawn Salve, salve meu amigo Herbert Olá meu querido amigo Crazy Então, mano Você pandou ali no chat exatamente uma coisa que eu queria resolver, cara O que você pegou no Spin? Eu? Uhum 2 Byakugan 1 Senju 1 Nara Marca da Maldição Ketsurigan Areia de Ferro Butom Marca da Maldição Namikaze Papel Sharingan Ketsurigan E mais 2 papel Já pode parar aí meu amigo Então, você troca esse Sharingan aí por isso aqui? Bom, eu tenho Mas eu tenho algo melhor, eu acho O que? Você é o T-Hra Você pode usar a Marca da Maldição Que é muito mais forte do que um Sharingan simples Mas eu te arrumo Ah, pode ser a marca então Eu só quero pra farmar mesmo Então, tá Então, tá o melhor Valeu É isso aí Era simplesmente só isso, mano Foi ótimo fazer negócio com você É nóis É o bonde das trocas, né mano? É isso aí, velho Bom, agora eu tenho que caçar uns bichos aí Que tem algumas caudas Entendi, entendi Falou, falou Falou Bom, isso aqui não foi uma troca nada lucrativa pra mim Mas eu tô aqui pra ajudar meus amigos Eu vou ver se tem como evoluir o meu modo de Uzumaki Ah, tem o modo Uzumaki com Hiper Chakra Mas é um modo muito difícil E o Drank quer falar comigo? Eu posso trocar esses dois Byakugan Por alguns Chakra Porque ele vai usar esses Byakugan pra fazer o Tencent Gun Enquanto o Drank não chega Eu acho que eu vou farmar aqui em Ryuga Eles me dão pouco Chakra e TP Mas eu acho que tá bom também Vou derrotar o Tihra também Que pode ser bom Talvez esses aqui que são os ninjas renegados no Kenin Pode me dar um drop melhor Então eu vou tentar derrotar eles Tá, o drop foi horrível Com esses nove Chakra Eu faço um Giga Chakra E com nove Giga Eu faço um Hiper Ou seja, eu tô ferrado Eu preciso derrotar mobs mais forte Será que esse Kenin rankear vai me dar um modo bom? Modo não, né? Mas um drop bom Ele é bem mais forte do que os outros Tá, ele é bem forte Bem resistente Até porque eu tô batendo muito nele E ele não vai de vala Mas ele deve ter o drop muito bom Ele tem que ter o drop bom Vamos ver Oh, já é do Hiper Mas infelizmente foi pouco Mas eu encontrei o Drank aqui Pode ser uma boa falar com ele É, Drank Opa, crazy Oh, é o Byakugan normal de Jotsutsuki Mano, esse aqui é o Byakugan normal Mas sei lá Eu posso te mostrar uma print Pode Tá aí Nossa senhora Você tem quantos Byakugan? Mano, eu tô atrás de dois Dois? Tá, eu te ajudo Como é que você vai me ajudar? Eu tenho dois E o que você quer? Bom, mais pra frente você pode me retribuir com Giga Chakra Pode ser? Pode ser Eu tô Eu vou te dar dois modos aqui Não, o modo não Pega isso aí pra você Ó, tô aqui ó Modo eu não preciso muito não Mas tô Dois aqui ó Um pra você E dois pra você Bom, depois você só me retribui com Giga Chakra Beleza É isso O que que era a sua proposta? Era isso? É Ah, tranquilo Eu peguei dois Byakugan Não vou usar pra nada Então o que eu quero é Chakra só Entendi É, agora eu vou usar pá Falou, Drankão E você tem Giga Chakra? Eu tenho Quantos? Três Então, né? Ah, esse aqui é eles 20 Giga Chakra Eu posso te oferecer mais pra frente 20? Não 20 não 15 Vamos fazer assim Eu troco por 3 Hiper Chakra Depois você tem que me dar 3 Hiper Chakra Dois Tá, dois Pode ser Beleza Ó, tá aí na mão então Volta Obrigado É nóis Agora eu vou ter que ir atrás Porque eu tive um plano Eu tive uma estratégia Que pode dar muito certo Se eu vir aqui na loja Shinobi Eu posso comprar essa Luck Block Com dois mil de TP E normalmente essa Luck Block Vem muito, muito, muito Chakra Então eu vou ficar clicando muito Até pegar muito TP Eu pego meu treino E vou ficar aqui treinando Beleza, galera Já ficou de dia Eu consegui esse daqui de TP Eu vou logo comprar Eu acho que eu consegui comprar duas Vai, nessas duas Uma tem que vir muito Chakra Por favor Ah, vi o negócio zapsa Vai, Chakra Boa Peguei 41 Chakra, cara Vamos ver quanto Hiper Eu consigo fazer com esses 41 Eu consigo fazer muito Muito mesmo Pra isso eu vou ter que derrotar Alguns NPC fracos Tá, esse Hyuga aqui serve Eu vou derrotar ele Ô, tá quebrando a plantação Dos Villards aí, mano Se eu sou sem educação Eu vou ter que jogar Alguns modos fora Eu consegui somente 3 Vou ver se eu consigo mais Talvez esse Chunin aqui Como ele é Rank Dá, Chunin não dá Chunin não dá Já é muito poderoso pra mim Ah, mas no Kenin Nem dá pra eu derrotar, né Nossa, foi muito fácil até Ele me deu Chakra pequena ainda Beleza, eu consigo fazer 4 Consigo fazer mais 1 ainda 5 Vai ficar faltando só os Que o Drank tá me devendo Bom que aqui já tem o Uchiha E eu já pego o que ele dropa Vamos lá que eu vou fazer mais 1 Boa Bom, enquanto o Drank não consegue Eu vou ficar farmando aqui Ninja Fra... Tá, tem um Ebert aqui Eu vou tentar negociar com ele Ebert? Opa, e aí Crazy Tranquilo? Pô, depende se eu vou ficar Tranquilo agora ou não É... Então, você tem alguns Chakras Pra me ajudar? Velho, eu até tenho Mas eu posso te dar eles Em troca de uma informação Tá, qual informação? Tem algum jeito fácil De eu conseguir Maldição do Ódio? Tem, diga Lobo Ah, esse eu sei Algum outro Ah, bom Agora você vai ter que derrotar o Itachi Se você quer outro jeito fácil Tá ligado? O fácil é derrotar ele? Ou é o Lobo é... Tem um jeito fácil Tem um jeito fácil Hum... Bom, quantos Hyper Chakras você tem? Cara... Quantos eu tenho? Nenhum Mas eu posso... Eu tenho pra fazer Quantos você tem? 34 Giga Chakras 34? Eu te dou a Maldição do Ódio Se você me dar esses negócios Fechado Fechado mesmo? Fechado, fechado Tá bom, dropa aí Não, tá aqui, ó Beleza Quer pegar essa Maldição do Ódio agora? Eu quero, velho Beleza Tá difícil, tá difícil Agora pode me bater Quando eu for de bala Você vai pegar a Maldição do Ódio Ah, que fofo Tá bom Tá, não sei se deu certo Porque a Maldição do Ódio tá comigo E era pra estar com ele Mas vamos em busca do Ebert Ele tá no spawn Então é bem fácil de chegar lá Eu já tô vendo ele ali em cima Bem, amigo Isso tá comigo a Maldição do Ódio Que susto, mano Eu olhei aqui no meu inventário E não tinha ganhado nada Eu, pô, matei o cara assim Matei o cara à toa Aí Nossa, cuidado Corre dele Falou Isso, cara Ô, valeu, mano Foi ali, valeu É nóis, tamo junto Tá, agora eu acho que eu vou conseguir Evoluir o meu modo Eu só vou precisar derrotar Esses Nukerim que estão aqui na água Então vai ser bem fácil Cara, acho que só com esses 5 É o suficiente pra mudar real Tá, esse modo vai ter que vir muito forte, tá? Ele vai ter que ser muito forte Porque eu acabei de fazer O modo de zoomar Vamos ver o quanto de força eu fico Força 5 Força 5 Força 5 Tá? Esse modo é ótimo É um modo incrível Incrível Eu já tenho força pra lutar contra uma biju É só encontrar um cartaz de biju É isso que eu vou fazer Vou em busca de um cartaz de biju agora Oxe, o Drank tá aqui Nossa senhora E aí, Drank? Calma aí Contigo eu achei uma coisa Não Tinha achado Ah, sério? Você pegou todas as bijus? Vem na troca Tá, pelo quê? Pra agora Mentira Eu vou te devolver Depois você vai estar me devendo um favor agora Não sou eu, mas eu que tô te devendo Agora é você Pode ser Primeiro, toma isso aqui Toma até um de brinde pra você aí, ó Pra você, pela parceria E me arranja aí 5 DNL TIRRA DNL TIRRA? Eu tenho 3 Ué, dá os 3 E toma só os bijus aqui Ah, que isso Valeu, mano Caraca Pô, você pegou Tinha pegou todas mesmo, velho Você sabe que eu tô te dando um poder enorme nas suas mãos, né? Não, com certeza Com certeza Eu tô te devendo uma Ai, gente, vai Uma? Não, eu tô devendo algumas, vai Deixa eu dois pegar mil pra trás ainda É que eu vou fazer um baú O meu dia tá cheio Alguma coisa grande, Drank, não tem a cumprir com você Tá Pode falar uma coisa que eu vou atrás Não, não, não Eu não tenho nada em mente agora Tá bom Ah, só me dá uma dica aqui rapidão Como é que consegue DNA DNA não Evolução Mano, calma aí que eu vou tentar achar o nome disso aqui O que você quer fazer? Chakra de evolução Como é que faz isso? Chakra de evolução? Bom, é... Já viu Chakra de evolução Como é que pega? Senju, algum, se eu não me engano, dropa Eu acho que isso não é a Senju É o Hashirama, deixa eu ver Porque tem o... É aqui, ó, Senju Você tem alguns? Eu tenho aqui, ó, dois Senju E se você quiser chakra natural Jiraya E também o Hashirama E o Orochimaru Eu acho que você vai precisar, não sei Entendi Era só isso mesmo E valeu Tá aí, tá tudo pago já Beleza É nóis Cara, isso aqui foi bem aleatório Mas ele devolveu todas as bijus Então eu vou tentar invocar uma Bora lá Oh, Chomain É o meu manto favorito Mais bonito, na minha opinião Vamos tentar derrotar o Chomain Meu Deus, eu tomo muito dano Meu Deus Eu tomo muito dano Eu acho que eu precisaria De uma espada da Adam, velho Mas vamos tentar derrotar Esse Chomain assim mesmo Tipo, indo e voltando Indo e voltando Uma hora eu consigo Tá, pode demorar um pouco Eu fiz esse bastão aqui Talvez pode dar mais dano Tá, não dá mais dano Ah, esse bastão só serve pra craft, cara Meu, a gente tem que pegar uma espada Se eu derrotar o Zabuza Eu consigo uma espada Boa, vamos lá, Zabuza Tá, o Zabuza dá pra derrotar O Zabuza dá pra derrotar de boa Caraca, bem tranqu... É, o Zabuza derrota tranquilo Bem tranquilinho mesmo Tá, vai ficar ele e o Zabuza Aqui não é uma batalha mortal, cara Vai ficar aqui, nós dois Eu não vou parar de bater Vamos ver quem vai primeiro Tá, eu acho que quem vai primeiro Vai ser o Zabuza Eu vou pegar a espada dele Oh, dropou Boa, 16 de dano Agora é rico pro meu modo E enfrenta a Chomain Bora lá Tá, olha o dano absurdo Que eu dou nela agora Olha o dano absurdo Tá, vai ser uma batalha Um pouco difícil Mas eu acho que eu consigo Virar o Jinchurik dela Vamos lá que eu acho que agora Eu derroto ela Tô no final do final Vamos Oh, boa Nossa, consegui muito TP E o manto da Choumei Vamos ver quantas de força dá Força 2 Cara, é bem ruim esse modo Bom, mas assim eu consegui A minha primeira biju Aqui no Minecraft